Oi gente! Hoje a gente comprou umas coisas na Universal isso aqui é grilo é grilo de verdade pra comer e agora são larvas, larvas do Tenebrio a gente vai dar uma olhada eu quero experimentar pra falar qual o gosto disso aqui eu vou sentir o cheiro aqui nossa o cheiro estranho olha gente larvinha larvinha caraca é bom pra caramba é muito gostoso quer dê? não, obrigada gente é gostosinho não é ruim não parece que tá comendo uma torradinha quer dizer é torrado é né agora vamos ver o grilo esse é um pouco mais difícil porque ele tem cara de bicho né olha essa cama eu acho que eu fiz um mundo que tava aberto pra você não já comeu hein ó é um grilo é que tem coragem se a gente se põe pra caramba enquanto isso na sala de justiça é então o o o Vamos ver, atenção, atenção, é pra comer, a coragem, é, não tem muito gosto, mas é estranho comer uma larga, é, agora o licon, vamos ver, agora vamos ver a, aqui, né, Denise abrir a caixinha, né, vamos abrir, isso daqui são os grilos, que são as baratinhas, o único morreu no banheiro, é, o pior dos caras foi embora, eu disse, é, ela não tinha ver agora, ah, o Will quer, vamos lá pro Will, Will quer, vem cá, ó, segurei, nossa, meu, vai lá, pega um, é um inseto mesmo, é um grilo, é um grilo, é barato, mas chama de grilo, vamos ver, vamos ver, olha, vai lá, vamos ver, vamos ver, bear grills, né, é uma prova de tudo, né, é, esse é um moço, a cabecinha, a cabecinha, nossa, é bom, eu falei que é bom, é gostoso, o Will é gostoso, acho que deve ser mais gostoso que a larga, ah, é, foi estranho que você tá comendo grilo, mas é gostoso, eu vou pegar aqui, olha aqui ó, vamos lá, nossa, é bom, meu, não é gostoso? O grilo é mais gostoso que a larva, ó, o Marcos, O Marcos pensando Pode, pode, pega lá Peraí que eu vou filmar você comendo larva Peraí A cara do Marcos Isso aí deve ser bem gostoso Agora eu vou Agora eu vou comer as baratas Nossa Parece tipo Uma noz com tempero Igual de madeira É Bem estranho Mas não é ruim, né? Olha Vamos ver Peraí que eu vou filmar o Zulico comendo Olha que nojo A larva dá um fio A Tata comeu de boa Olha lá Quer aquela branquinha ou aquela cabeça? Que que aquele medo de cheiro? Nossa É salgado É É Viagem Contagem Agora vamos pegar aqui a larvinha Larvinha do Cenérbio Nossa Nossa Ela tá dando que a gente pegar isso aqui Agora dá que pegar Denise Tadinha do Denise Não quer Ela tem repulsa Ela comia Ela comia se fosse libélula Que que era uma larva cara Viva Uma larva né? Tá morta Agora vai pro estômago do Yooker Ah, cara Ah 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 Eu queria achar barata pro Raoninho só que eu não achei Não, a areia por raunina não tinha. Então foi essa degustação dos insetos. Bem, não sei o que comer. Gente, tudo bom? Se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir aqui. Logo logo vou postar mais coisas. Beleza? Espero que tenha gostado. Tchau!